Ah, mas quando é pro Flamengo, tudo pode, porque a CBF sempre foi Flamengo, sempre o Vasco, sempre o Fluminense, sempre o Botafogo, sempre se lascaram em relação à grandeza do Flamengo lá dentro da CBF, é mentira minha? Ah, rapaziada, Crack Neto tá bolado, tá puto, porque vai ter a troca aí de horário, de data do jogo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, e ele atacou a CBF, atacou o Flamengo, mas antes da gente ver o que o Crack Neto falou, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar e ser inscritos, bora! Ver o que vai acontecer nos próximos anos, mas não tem problema que seja uma hora da tarde, na verdade eu fiquei sabendo uma informação que o próximo, que vai ser adiado o segundo jogo da equipe do Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo entrou com mais um, como é que fala, requerimento? É requerimento que fala, Cascão? Recurso. Recurso, mais um recurso e o segundo jogo vai ser para 2025, é quando o Pedro Sará da cirurgia é o jogo que o Corinthians vai querer, porque... Só ano que vem. Eu acho que os flamenguistas aí, né, só ano que vem, tá bom pra vocês assim? Porque tudo é pra vocês, cara. Vocês prejudicam... Ó, vocês jogaram, vocês jogaram no Maracanã, quando tinha gente morrendo no Maracanãzinho. Hospital de Campanha dentro. Hospital de Campanha, vocês jogaram. Vocês quiseram mudar o mando de jogo. Vocês do Flamengo aí, mas vocês que são flamenguistas, e aqui não tem... Meu irmão, se tem um cara que dá pau no Corinthians, sou eu, truta. E recebo crítica pra caramba de todos os corintianos. Tem muita gente que me odeia, que é torcedor corintiano, que me odeia por causa disso. E tá tudo bem, eu trabalho pra bande. Muita gente ficou brava comigo ontem, com vocês também, na opinião de vocês, em relação... Que pra mim a arbitragem não... Ela não fez absolutamente nada porque o Corinthians perdeu o jogo pro São Paulo. Nossa, os corintianos acabaram comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora o Flamengo jogou com o Hospital de Campanha no Maracanã. Quis mando de jogo, lembra disso? Voltou a treinar antes. Voltou a treinar antes, como ninguém sabia. Acho que a Rede Globo que botou um... Drone. Um drone. A Rede Globo que viu os caras treinando antes. Mas vocês, flamenguistas, não falam nada? Jornalistas, flamenguistas... Aí quando a gente tira um sarro que a torcida do Flamengo é terceirizada ou não... E tá tudo bem. Vocês não falam que a torcida do Corinthians, a maioria tá presa? Que não tem dente, que não estudou? Vocês não falam isso? Eu não ouvi isso não, né? Qual time que você mais odeia, o Corinthians? Qual time que você mais... É o Corinthians. Qual time é o Corinthians? Pode fazer uma campanha em qualquer que seja a torcida. O time que eles mais odeiam é o Corinthians. E que tá tudo bem também. Tá tudo bem. Mas a gente não pode ser injusto naquilo que está escrito no regulamento. Se na sua casa, ou se na escola dos seus filhos, ou se no contrato que você tem profissional, ou se no contrato que você tem na sua família, se tá escrito lá uma coisa que você tem que cumprir, aí vem a escola, aí vem o governo, aí vem quem quer que seja e muda aquilo que tá escrito. Você vai achar legal isso pra você, pra sua família? Ah, mas quando é pra um clube que é odiado e amado ao mesmo tempo, aí vem a parada que as pessoas não têm o entendimento de falar aquilo que é verdade. Não é verdade? Então, se fosse pro Flamengo, meu irmão, se o Corinthians tivesse falando, eu falaria isso, se fosse pro Palmeiras, eu falaria isso o Veloso, o Souza e também o Quesada. Mas nesse momento, há uma divergência de opiniões em relação a isso, e principalmente pela internet, YouTube, o raio que o parta, que muita gente puxa a sardinha pro seu lado. E isso aconteceu em várias vezes. Lembra quando o São Paulo disputou o título de Libertadores contra o Atlético Paranaense? E ganhou de 4x1 lá no jogo do Bela Rio? Porque não tinha arquibancada. Tá no regulamento, não tava no regulamento? Ó, você só pode disputar a final se você tiver esse número de capacidade. Por exemplo, o Bragantino aí outro dia não tinha que disputar os jogos porque tinha que ter 16 mil pessoas na Sul-Americana. Pô, tá pra todo mundo. Ah, mas quando é pro Flamengo, tudo pode. Porque a CBF sempre foi Flamengo. Sempre o Vasco, sempre o Fluminense, sempre o Botafogo. Pode falar isso, né? Sempre se lascaram em relação à grandeza do Flamengo lá dentro da CBF. É mentira, minha. É só vocês verem todos os jogadores que são punidos, tudo que acontece. Agora, é justo com o Vasco e é justo com a equipe do Flamengo? Aí eu vou falar da parte técnica. Pô, se no Flamengo não tiver o Delacruz, não tiver o Gabigol, não tiver o Delas Caeta, não tiver o Pulgar, pô, não tiver o Rossi, não é muito melhor pro Corinthians ganhar o jogo? Facilita. Pode até não ganhar, mas faz parte do jogo. Mas não são vocês aí, flamenguistas, que dizem assim, ah, mas o Flair Play do Corinthians, não sei o quê. Ué, mas o Flamengo que não contratou esses jogadores de seleção e não sabia disso. E tem o Gerso também, que é monstro sagrado. Tem o Alessandro aí, que pode ser convocado também, o lateral esquerdo. Então, aí, mas aí, aí o Flamengo falou, ah, vamos lá, senhor, a gente vai disputar. A gente não ganhou a Libertadores, estamos fora. A gente precisa ganhar a Copa do Brasil. Eu preciso do meu time titular. Eu mando o treinador embora. Olha só, contrata um ex-jogador, porque ele é jogador aí dele, final do Sub-17. Pode ganhar o título, pode fazer o que quiser o Felipe Luiz. Mas se perder, a incompetência da diretoria do Flamengo é tão grande, que eles pagaram 50 milhões de multa só de jogador. De treinador. De treinador. Ah, se fosse o Corinthians. Olha o Palmeiras, a grandeza da sociedade esportiva Palmeiras em relação ao Abel Ferreira. Nos últimos anos, você bota quantos treinadores o Vasco mandou embora? Quantos treinadores o Fluminense mandou embora? Quantos treinadores o Corinthians mandou embora? Quantos treinadores o Santos mandou embora? Quantos treinadores o Bahia mandou embora? Quantos treinadores o Flamengo mandou embora? Olha o Palmeiras, com um cara. Ele arregaça todo mundo. Olha quanto que o Palmeiras deixou de gastar. Então, aquilo que o Abel ganha é muito pouco. Daquilo que os clubes fazem em relação a só treinador. Já pôs com outro nada a ver. Só treinador, desde que o Abel assumiu todos os clubes da Série A, tiveram 111 treinadores. 111. E o Palmeiras, só um. Que é um monstro. É mascarado. É snob. É muitas vezes espaço do limite em relação a não respeitar o povo brasileiro. Já desrespeitou mulher. Já desrespeitou jornalista. Fez um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas ele como treinador, pelo amor de Deus, um só. Aí vem o Flamengo e vem o Atlético, que tem o Savarino. Tem o Hulk, Paulinho. Não, desculpa. Savarino, não. O outro. O Vargas. Tem outros jogadores lá. Tá. Batalha. Aí fala-se, ah, mas eu... Aí a CBF, de uma maneira muito esdrúxula, muito covarde. Mas aí, ô Reinaldo, ô Reinaldo, você não vai ajudar o Corinthians, não? Você não vai ajudar um dos grandes clubes da sua federação? Hein, Reinaldo? Você que é presidente da Federação Política de Futebol, você vai ficar quieto? Você não vai bater de frente aí com o Edinaldo? Mano, vamos lá. Vamos supor, então, que fosse o Vitória ou o Bahia que estivesse na condição do Corinthians e Vasco. Ah, eu duvido, Odó, que o baiano ou o Sotero, Politano, Edinaldo, que é presidente da CBF, deixaria acontecer isso. Não deixaria. Veloso, Souza e Quesada. O Corinthians... Mas não deixaria nunca. O Corinthians é o maior prejudicado nessa história dos quatro semifinalistas. E aí, rapaziada, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que o Crack Neto tá certo, se você acha que ele tá errado, se você tem uma opinião completamente diferente, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Até a nós.